Pode seguir, Dênis. Tá, tá bom agora, hein? Isso, eu coloquei aqui pra salvar, né? Vou dar o meu OK. Tô salvando aqui o meu projeto aqui da simulação. Ele salvou, vou fechar aqui. Já vai aparecer aqui que a gente agora tem o nosso módulo aqui de simulação do regime permanente. Desculpa, já salvo. Então, a última etapa agora seria criar o nosso plano aqui de simulação. Essa é a etapa mais simples, né? A gente vai vir aqui em Run, na parte de simular. Aí o regime que a gente tá usando, ele vai vir em todas as opções de simulação. Nesse caso aqui, a gente tá usando o regime permanente, né? Steadflow Analysis, eu vou clicar nele. Ele vai abrir aqui essa outra janela e a gente vai salvar o nosso plano de simulação. Então, eu vou escolher aqui o meu Flow Regime Mixer. Se o Roberto quiser falar um pouco mais aqui sobre essas condições aqui, usando subcrítico, supercrítico... Você pode travar ali a questão do regime, se é subcrítico, supercrítico ou misto. No caso, a gente sempre escolhe o misto. Por quê? Porque você pode ter essa seção transversal com o regime subcrítico e com o regime supercrítico. Esse tem a ver com o número de fluxo, né? Então, escoamento é uma relação entre forças iniciais e forças de gravidade. Então, quando você escolhe o misto, ele automaticamente vai fazer a simulação, considerando áreas onde tem regimes subcríticos e supercríticos. Então, a nossa recomendação é sempre adotar essa opção. E quando você escolhe algum desses regimes aqui também, nem todas aquelas opções de condições de contorno, elas são disponíveis. Elas também estão associadas. Você pode ver isso no manual, né? Se eu escolher, por exemplo, o subcrítico, a minha profundidade crítica não está habilitada se eu fosse usar ela. Não exatamente isso que eu estou dizendo, mas tem essas diferenças aí de como você pode escolher a condição de contorno, né? No misto aqui, no mixer, você pode usar todo, fica disponível todas as condições de contorno. Eu vou habilitar aqui também para ele criar aqui um floodplain map, para a gente poder visualizar a mancha de inundação. Então, marquei aqui essas duas opções aqui, né? Que essa aqui é até o título do trabalho, da live, né? Então, vou deixar marcado aqui e vou salvar esse meu plano de simulação aqui, né? Vou vir em File, vou salvar aqui o plano, Save. Vou colocar aqui um nome, pode ser o mesmo que eu estou utilizando. mudar o live, ele vai pedir aqui um ID, eu vou botar só uma abreviação, vou botar um MU aqui. Ele botou aqui um short ID, uma abreviação. Já está salvo. E aí eu posso fazer minha simulação aqui, em Compute. Posso clicar aqui direto para simular. Ou se eu também quiser vir no menu principal, essa opção aqui onde tem, ó, esse bonequinho aqui andando na linha reta, né? Que é o não permanente, né? Que ele não varia, o regime permanente, desculpa, não varia. Eu também podia fazer a simulação clicando aqui nesse boneco. Esse subindo aqui, ó, que tem essa subida e descida, seria para o não permanente. E aí tem os outros também, as outras opções aqui, para sedimento, entre outras coisas. Então, eu vou fazer aqui a minha simulação. Ela é bem rápida, assim, não der nenhum erro, né? Espero que não dê erro ali da geometria que a gente criou. Mas, enfim, vamos ver aqui o que é que ele vai acontecer. Se tiver tudo certo, ele vai rodar bem rápido, porque foi tudo bem aqui. Ou seja, a geometria que eu criei ali, ela estava ok. E você vê que ele é bem rápido, porque eu estou simulando no regime permanente, com poucas variáveis ali no trecho também, até pequeno, né? O trecho simulou bem rápido, meus resultados aqui já estão gerados. Posso fechar essa janela.